Tomem de forró Vai, vai, é que é que é seu, vai Uma nova dancinha do Tik Tok Quei doidão, com uma bomba de irida E as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Quei doidão, com uma garrafa de tequila E as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Correndo atrás dela, doida, pra passar o rolo Correndo atrás dela, doida, pra passar o rolo Patrícia me ca caba, ela não adianta se esconder Bruniana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra mangar o biscoito Doido, doido, doido pra mangar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela toda pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela toda pra passar o roubo Doido, 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 doido Chama balançado Chica crônica e tá, tá, tá E aí assim, ó, e aí assim, ó Que doidão Ruou a roupa de birite e a certa preparou o coquetel E me jogaram na pita Que doidão Com a garrafa de tequila e a certa preparou o coquetel E me jogaram na pita Doido, 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 doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Correndo atrás dela toda pra passar o roubo Doido, 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 doido 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 Correndo atrás dela toda pra passar o roubo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Que agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo O abração, a galera da Briserra, Mor池 Eletro Alô, meu amigo, neto, tá um junto, tá um junto Balança, belança, belança E... Oh!